Salve galera do canal, aqui é jogo do torneio do torneio de Jaú, dia 7 do 7 de 2019, aqui é cobrinha versus mal de Jaú. É, regaçu. 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 No copinho ali E rapaz Tudo aberto E aqui gente, é a primeira fase Do torneio de Jaú Aqui se perder ainda tem arrepescagem Ainda pode voltar Quer dizer, essa é a fase que o cara joga mais tranquilo Porque sabe que não tá fora do torneio A partir da segunda fase O cara já começa a jogar com peso maior Sabe que não pode errar mais bola Vixe, essa do cobrinha Passou longe É, cobrinha tá mal mesmo Ontem com o baianinho Ontem contra o baianinho Deu show de bola Mas hoje parece que ele tá Essas mesas aí são fortes São mesmo caideiras O jogador Forte, uma bola legal O jogador sente Carapazos, claro Dá o remo, cobrinha dentro d'água Aqui você pode derrotz A bola legal Ouvir o remo approval É, obviamente que ela tá Olha lá O que é isso, cobrinho? Sorte é pra quem tem Não é pra quem quer, gente O que é isso, cobrinho? Ah, e o Val também Aplicou também o seu O seu veneno Um pouquinho de sorte aí também, né, Val? Tchau Ah, tá bom, vamos lá. Nossa, o Val matou a bola e ficou esnucado. Mas aqui o Val, se tiver a mãe, ele joga pra esnucar de bico ali, o cobrinho ali, joga dentro das bolas. Aqui todo toque forte sabe dessas jogadas, entendeu? Mas o Val, pelo jeito, é inexperiente. Ele tinha que enfiar essa bola aí, enfiar essa bola aí pra tentar esnucar de bico. Porque ele podia ter aberto o 15 e ter sobado o 14 e ele perdia o jogo, né? Oi. Aqui é melhor. É, tá. Beleza, beleza. Aviso o calango, por não... Aviso o calango, por não. É, fala, ó, pode soltar, não pode, tá? Eu acho que sim. Eu tô esperando minha lista pra acabar. Ah, beleza. Fazer sorteio. Não, tá ótimo. Ai, 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 bico agora. É, aqui vai dar o Val na primeira, gente. É só se o Val der branca nessa bola. É, tem suíço, se tiver de reta, pode devolver de dentro também. É, um a zero pro Val, gente. Que que é isso, Val? É, galera, aproveita o intervalo do jogo aí, já passa aí, deixa seu like, gente. É, gente, agora o Cobrinha já não pode errar mais. Apesar que tenha repescagem ainda, né, gente? Mas... ... ... ... ... Obrigado. Agora o cobrinha vai ter que apresentar o jogo. Ai ai ai, cobrinha tá pegando muito mal hoje, viu gente? Obrigado. É, agora essa parada tá bem ruim pro Val, viu? O cobrinha deve matar essa pra parar o 3 e já ir pro 15 antes. E o Val com 6, bono. Agora o cobrinha resolveu dar uma forçadinha no jogo, hein? Eu não sei se ele jogou pra essa banca, pra esse lado não. Eu acho que esse... Pergunta pro Elinho, acho que vai ter sim. Ele falou o que queria fazer. Não sei se ele arrumou os patrocínios. Durma os anos 50? É, então corre atrás. Mas ele falou que ia fazer sim. Agora a gente ficou com ele, quase morreu aí. Eu não sei se ele arrumou os patrocínios. Hã? Pera aí. Eu? Viu, né? Mas aí eu fiquei os 4 dias, né? Eu vou passar ajuda, né? Desde o carro e outro. Nossa, quanta gente feia. Sem divulgação nada vai, né? É que nem aquela história. Por que que vende mais ovo de galinha do que ovo de patro? Hã? Pera aí eu não sei não, porque... Não sabe? Porque a galinha quando bota ovo, ela canta pra todo mundo ouvir que ela tá botando ovo. É, é. E o pato não. E a pata não. Hã? 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 E agora? Agora o Val vai ter que jogar o 6 em cima do 15 Pra tentar deslocar Vou tentar um corte no fundo Mas se ele conseguir colar o 6 no 15 Deixar sem passar a branca É uma jogada difícil, né? Um alto nível de Controle de branca, né? Meu Jesus do céu Segura o coração, cobrinha Não, 1 a 0 pro Val Ah, e a pessoa 2 a 0? É, se cai é essa É, gente, vamos pra nega Jogo de torneio é sempre duro Melhor de 3 Melhor de 3, gente É sofrido demais O cara não pode falhar Não pode ter um momento ruim Nossa, já caiu duas Não, eu tô gravando Acho que caiu duas ímpas É, duas ímpas pro cobrinho Se passar alguma pra cair Corre o risco Val Mas se não passar As palhas estão todas abertas também Isso aqui chegou Sim, sa netão Oi, tu está cantando É, querendo Não, eu tô gravando Sim, eu tô gravando Não, eu tô gravando Isso aqui é Aqui é É É É Por que o senhor Obrigado. E o Val tá ficando famoso no canal, já tem jogo dele com o Baianinho aí, já tem um, já tem não, esse daí eu vou postar depois, que ele jogou com o Michael e agora com o Cobrinha, vê só. Ainda não. O Val tá ficando famoso, enfrentou todo o Staco Forte. Um... O Val tá ficando famoso. Um... 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 Desculpa, dois, dois... . 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 Tem drone Vai ficar legal E outras que vai dar pra pagar Eu tava conversando Que jogada do Eu não podia E agora Agora o cobrinha Bota essa bola na boca Então ele joga pra ficar atrás Mas já vai pra Nossa Não deixou na boca a bola É, mas aí o Aí o Val foi inocente Ele tinha que abrir essa roxa dele que tava fechada Essa jogada de categoria Agora apertou o Val Por isso que ele tinha que ter aberto a roxa Se ele abre a roxa Já deixa o Cobrinha apertado E agora com essa roxa colada Não sei se ela cai É, gente Aqui deu cobrinha Cobrinha classificado Pra segunda fase do torneio De Jaú Galera, passa aí Deixa seu like Essa bola Deve até cair Mas ela abriu um pouquinho ali Valeu, galera Deixa seu like Que nós voltamos Com os próximos jogos do torneio Vai, Elin ? Eu vou saber